Comadre, colocar um canal em risco é uma das coisas mais graves que pode existir Principalmente para um canal como esse Eu sempre deixei bem claro que aqui no Youtube eu faço com amor, com carinho Eu levo tudo, eu me dou tudo que eu posso para você Mas eu trabalho aqui Então essa nossa conversa é muito séria Eu realmente espero que você consiga me assistir Até o fim eu pretendo ser mais claro do que o possível Porque eu sempre falo o seguinte Que uma coisa é me atacar, não é certo, mas está me atacando Ou tentando prejudicar a imagem do meu marido ou a minha Outra coisa é colocar todo mundo em risco Todo mundo numa complicação doida Essa semana eu comecei a receber uma mensagem falando Joana, você está colocando seu telefone no ar? Eu falei assim, ué, não, estranho Ainda eu pensei, será que está acontecendo? Não dei muita atenção E foi aumentando, foi aumentando Até que ontem quando aumentou, assim, muita gente Eu falei, gente, uma coisa é séria Principalmente são pessoas que eu converso na live Pessoas que estão comigo na live Que eu falei, gente, eu conheço a pessoa Essa pessoa não ia me chamar a atenção Para crer uma coisa séria, não Tá? Aí eu realmente prestei atenção Demorei, tá? Fui lá, vi os comentários Que é o seguinte Aí quando eu vi, eu falei, gente Eu acho que eu devo estar com algum vírus Eu falei, eu chamei meu marido na hora Falei, olha, vamos Vamos investigar Ah, tem alguma coisa errada aqui Ele clicou Ele falou, João, não é você isso aqui É alguém que pegou a foto sua Do meu avatar aqui no YouTube E a gente confunde Porque no momento até eu confundi quando eu vi Eu não conseguia ver que era uma outra pessoa Então a pessoa fazia isso para quê? Colocava um número de telefone E esse número de telefone parece que era de São Paulo Colocava esse telefone E aconteceu com algumas pessoas Não só viu esse número Foram me avisar Como outras ligaram para esse número E abriram câmera junto com essa pessoa Daí começa a coisa mais a gravidade, tá? Teve casos de pessoas falaram Que até pediram de dinheiro Alguma coisa assim Porque o assunto começaram E o senhor não está precisando de dinheiro O que está acontecendo? Eu pensava que era uma brincadeira Aí o negócio foi aumentando Foi aumentando E chegou no assunto muito sério Que nós precisamos conversar Que é esse assunto do telefone Seguinte Já estou colocando atrás Dessa vez a gente tem que descobrir o que é Já denunciei aqui na Islândia Já fiz o que eu tinha que fazer Com o IP desse computador Mas o que me preocupou Foi o seguinte Algumas comadas que foram falar com essa pessoa Parece que a pessoa estava sem roupa E tocando em suas partes íntimas Aí vieram pra mim falar Que se não poderia ser meu marido Por isso que elas vieram me dar o toque E eu vou falar assim Olha, não subestima a inteligência Nem do meu marido Nem a minha Que não, não Ele não faria isso Ele não seria tão estúpido como esse Não é dali do perfil dele Sabe? Não combina com meu marido Certo? Então é esse assunto Acho que já está bem explicado sobre isso E mesmo para os meus seguidores Eu peço desculpa Mas já te aviso Todos aqueles telefones que estavam lá Aquela pessoa montou alguns perfis A gente já ocultou a pessoa A gente já está de olho A gente vai proteger você A gente está com o maior cuidado com isso Não se preocupa Que isso já foi resolvido E eu peço desculpa Por isso ter acontecido no canal Mas foge do meu controle A gente tem um Um perfil público E eu gostaria de chamar a atenção Que quando você ver qualquer tipo de comentário Assim, fica de olho Preste atenção Qualquer coisa estranha Preste atenção E não cai em Arapuca Pedindo de dinheiro Eu nunca vou pedir dinheiro para você Não sei Talvez um dia eu possa Mas aí eu vou fazer um vídeo Vou fazer de outra forma Tá? Mas nesse caso, não Então são várias coisas Que eu gostaria de chamar muita atenção Para que você prestasse muita atenção Por favor Qualquer coisa estranha Que vocês verem no canal Certo? Pronto Essa é outra coisa Uma outra coisa Que também Que muitas pessoas ainda não entenderam Seguinte Se você Vê em um outro canal Qualquer canal que seja Alguém falando alguma coisa Para mim Ou que parece que é para mim Que está tentando manchar a minha imagem Ou falando mal Ou bem Não importa Mas se você Sai desse vídeo E vem até aqui Tem um vídeo aqui em questão Que sempre aparece Tá? Você vem aqui Qualquer vídeo meu Tentar falar Que outra pessoa Está fazendo isso Ou tentar Quando você não fala isso Você tenta falar Tenta me Colocar para baixo Ou falar alguma coisa Que eu julgo Que pode me machucar Tudo isso A gente Printa Printa não Vou falar bem no português Bem claro Para você entender A gente imprime em papel E eu salvo em pdf Eu deixo guardadinho Bonitinho Que eu estou juntando Tudo isso junto Com alguns vídeos Alguns stories Em questão Para que um dia Isso vai E você vai saber Num dia Que seu Direitinho Então não adianta Você vir até aqui Até adianta Mas você lembra Tem sua foto No seu comentário Tem tudo isso Isso tudo pode Eu posso precisar De você como testemunho Um dia Então olha Vamos tentar Fazer Manda amor de lá Porque eu mando amor daqui Se você mandar hate Eu vou continuar Mandando amor Mas o que eu não vou deixar Mais É pessoas Tentarem fazer isso Não tenta prejudicar O meu canal Não tenta fazer maldade Comigo Porque a gente Está cercado De muita gente Bacana Os inscritos Daqui Eles me avisaram Todos É porque no início Eu não conseguia entender Falei Como que eu estou Dando o meu telefone Eu não conseguia entender Direito Aí quando a gente Prestou atenção A gente foi atrás A gente Porque você Se você não sabe Eu estou sozinha Aqui na frente Falando pra você Mas aqui Por detrás Existe advogados Existe pessoas A gente se preparou A gente Quando eu falei Eu e meu marido A gente se preparou Pra fazer com que Esse trabalho Aqui funcionasse E eu quero te pedir De vocês Isso aqui é um sonho Isso aqui É uma coisa Que eu faço Com muito amor Tem vídeos Aqui Agora que eu estou Traduzindo os vídeos Tem vídeos Aqui que trazem Tanta coisa bonita Tantos ensinamentos Lindo Tantas receitas Que eu quero Que fica guardado Pra esta vida Então Comadre Amiga Você que me acompanha Por favor Preste atenção Nos comentários Quando você ver Qualquer coisa estranha Me avisa Não cai em golpe Se alguém Te pedir dinheiro Não sou eu Que estou pedindo Quando eu pedir Eu ponho minha cara Se algum dia Eu espero que nunca Eu possa precisar Mas se Porque eu não falo Nunca A gente nunca fala Nunca Porque eu tenho medo De cospir Pra se não cair Na minha cara Mas eu espero Que um dia Que eu nunca preciso Se eu precisar Volta aqui Você que vem pra cá Falando Ai tal canal Ou tal coisa Estou falando isso Tal vídeo Tal, 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 tal Não se preocupa Eu já imprimi Seu nome Já imprimi O seu comentário Já está tudo salvo Junto com um dossiê Bonitinho Tá E aí Eu vou te falar uma coisa Você Pode até continuar Fazendo isso Só cada vez Você faz isso Mais a gente vai Imprimindo Tá Deixa Eu quero te pedir Deixa eu fazer Meu trabalho Do meu jeito Deixa eu fazer As coisas Da forma Que eu faço Tá E Se você tem Dicas boas Bacanas Ou quer que eu mude Uma coisa Outra coisa Pode até Dar dicas Agora Deixa eu trabalhar Deixa eu cuidar Do meu sonho Isso aqui pra mim É um sonho Eu sempre deixei claro Eu sempre deixei claro Pra você Isso aqui é meu sonho Aqui eu ganho dinheiro Aqui eu compro Minhas coisinhas Aqui eu faço Minhas coisas Hoje eu estou sendo Muito Joana Pra você Limpa Cara Lavada água e sabão Novamente aqui Pra falar Pra você Que Não adianta Me prejudicar E você Comadre Que recebeu Os comentários Me desculpa Só escreve Que joa Eu recebi E não subestime A inteligência Minha ou do meu marido A gente não vai usar Colocar nome Nenhum aqui Nada 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 Paz Eu espero que para Todos isso aqui Tá Todos os comentários De ataque De ódio Vindo de outras coisas Assunto que a gente acha Risco A gente imprime Tá E do resto Vamos fazer esse canal Que Paz Eu preciso Eu preciso Eu preciso Vamos fazer esse aqui Virar um canal de paz Um canal de amor Um canal de carinho Um canal de ajuda Porque é pra isso Que eu me prontifiquei E está aqui Tá É isso Somente isso E obrigado A todos vocês Que me procuraram Tanto por e-mail Como no Instagram Como nos comentários Joana Tá acontecendo alguma coisa Obrigado 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 Tá É muito bom saber Que a gente também Recebe amor Tá No lugar onde Que a gente recebe Bastante ódio Vem amor também Então É nesse que eu me concentro No amor No carinho Nas coisas boas E por que então Você Printa isso aqui Porque A gente vive No lugar onde Que tem pessoas Que querem fazer Muito mal pra gente Muito mal E a gente precisa Somente Nos proteger Porque senão Fica muito difícil Comadre Muito difícil Então Uma coisa Eu aprendi muito É trabalhar Nessa plataforma Aqui ó Chamada Youtube Desde que eu deixei Minha vida pública Em todas as redes sociais Eu aprendi Muita coisa aqui Mas muita coisa Muita coisa E a maior delas É ter amor próprio Isso aqui ó Ninguém tira de mim Então não adianta Você me xingar De qualquer coisa Ou falar que alguém Falou isso Ou aquilo de mim Porque eu sei Das minhas qualidades Ou como eu sei E também conheço Meus defeitos Tá E também aprendi A me amar Com as minhas qualidades E com os meus defeitos Viu como é fácil É sim Tá E me desculpe Pra quem Viu esse número Aí foi algum Sei lá A gente vai atrás E caso Vocês precisam saber disso Eu volto aqui E falo o que aconteceu Certo Um beijo Obrigada E é vídeo Todos os dias E sem drama Nesse canal Né Joaninha Sem drama Te vejo amanhã Tchau Eu vou cantar esta canção Eu vou cantar esta canção Para a minha gente Com uma passão Com uma passão Eu vou cantar esta canção Eu vou cantar esta canção Ai, 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 ai Agora sigo cantando E sigo gozando Eu sigo cantando E sigo gozando Eu vou cantar esta canção 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 Obrigado.